e aí meus amigos beleza meus amigos meu amigo isael da costo mármore me deu uma pilha de disco desse daqui né dá uma olhada aí na pilha de disco que ele mandou pra mim ó pois é galera e eu não sei se é boa já vi alguns cuteleiros fazendo faca com esses discos é isso aqui é disco de cortar mármore viu e eu vou fazer um teste agora se esse disco presta vou gravar o passo a passo porque assim vocês não vai ter mais dúvida e precisar fazer o teste igual eu vou fazer que eu vou fazer o teste correndo risco de trabalhar perdido mas também se der certo o bom é que eu tenho muito material para fazer uma faca bem fina que ele ele é fina acho que tem um dois milímetros e meio talvez nem é mais ou menos dois milímetros e meio estourando três acho que não dá três nem medir ainda você viu galera mas ele me deu para falar a verdade foi 10 ou foi 12 disco desse daqui então vamos fazer o teste se presta fazer a faca agora galera já tô até com um modelinho de uma na mão aqui ó beleza que tem 7 polegadas então lá e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha galera. Nossa peça está amaldada. Vocês podem ver. Faltando apenas usinar. Viu? Mas no caso. Se o material prestasse. Não precisava nem usinar. Fazer o gúmia. Do jeito que está aqui. Já estava no ponto de tempra. Mas só precisava furar aqui e aqui e aqui. O ruim da notícia é que o material não presta. Não presta para fazer faca. Vou explicar para vocês por que. Galera. Esse disco ele é em forma de um sanduíche. Vocês observam. Ele é duas laminas. Ele é emendado no meio. Aqui é porque eu coloquei a câmera em alta definição. Mas eu usinando. Eu não deu nem de ver de tão pequeno que é. Aí eu trouxe aqui para o claro. E coloquei a câmera aqui em alta definição. Vocês podem ver. E aí amostra que o disco é rachado no meio. E é colado com um cobre. Viu? Então não presta para fazer tempra. Eu imagino que não presta. Porque exatamente no lugar que ia ser o fio da lâmina. É bronze. Então não tem chance de dar uma faca nunca. Beleza galera? Mas valeu a pena a tentativa. É bom que nem eu faço mais. E nem mais outras pessoas que me assistem. Que estão vendo esse vídeo. Vão tentar. Porque já estão sabendo que é trabalho perdido. Beleza galera? Gostaram do vídeo? Dá aquele joinha que é para fortalecer o canal. Se inscreva caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho de notificação. Para você ser notificado assim que eu postar vídeo novo. Espero que os próximos vídeos sejam positivos. Viu galera? Valeu. Obrigado.